Mais uma vez Foste embora A razão não sei dizer Da semelhante atitude Andas depois Hora a hora À procura De me ver Mas teu querer já não me lute Andas depois Hora a hora À procura De madeira Mas teu querer já não me lute Se voltas Vais novamente Sempre da mesma maneira Tal como a criança Em pensada Vou-te dizer francamente Já basta de brincadeira Entre nós não há mais nada Vou-te dizer francamente Já basta da brincadeira Entre nós Entre nós não há mais nada Vamos ser dois bons amigos Ser felizes como grandes Acabam nossos castigos Deixamos de ser amantes E viveremos contentes Acabam nossos castigos Deixamos de ser amantes E viveremos contentes E viveremos contentes Obrigado E aí E aí